Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 27 de euro do ano de 2008, da Espanha. Um breve histórico da moeda em valor de catargo numismático de compra e venda a seguir. Vamos deixando seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos conteúdos. Interaja conosco nas redes sociais e compartilhe com seus amigos e amigas. Comentários, sugestões ou dúvidas serão bem-vindas e respondidas. Breve histórico da moeda espanhola, a série de moedas. Existem oito denominações de moedas em euros, 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos e 1 e 2 euros. Além dos países pertencentes à área do euro, Mônaco, São Marinho, a cidade do Vaticano e Adora cunham moedas de euro. Todas as moedas têm uma face comum e uma face nacional, que a identifica o país emissor. Todas essas moedas têm custo legal em todos os países da área do euro. Informação da moeda do anverso. Um retrato de Miguel de Cervantes, ao centro, com a inscrição de seu nome Cervantes e uma pena escrevendo. Acima a inscrição Espanha, abaixo do retrato a data de conhagem de 2008. O logotipo da real casa da moeda da Espanha, com a letra M coroada, do lado esquerdo do retrato. As 12 estrelas da Europa, das quais 4 estão ligadas por uma faixa. Informação da moeda do reverso. Um mapa geográfico da Europa Ocidental, ao lado esquerdo da moeda. 12 estrelas estão localizadas do lado esquerdo, com 6 estrelas no topo do mapa da Europa e 6 estrelas abaixo dele. 6 listas verticais cortam o núcleo interno da moeda, conectando visualmente o segmento superior e inferior das estrelas. Valor facial 20, do lado direito. Abaixo da inscrição Euro, sobre 100. As iniciais do gravador LL Leuclio, ao lado direito do valor facial, junto à borda. Informação técnica da moeda de 20 cêntimos de euro do ano de 2008. País Espanha, valor facial 20 cêntimos de euro. Ano 2008, período União Europeia, euro 1999 a 2021. Tipo de moeda, circulação normal. Composição, ouro nórdico. Tipo de bordo, liso com entalhe. Formato, flor de Espanha. Rebordo com sete travessões. Alinhamento, medalha, zero grau. Peso, 5,74 gramas. Diâmetro, 22,25 milímetro. Espessura, 2,14 milímetro. Limite de circulação, União Europeia. Origem real, casa, La Monera. Madri, Espanha. Observação, alinhamento, medalha, zero grau. Gira na vertical, em torno do eixo central da moeda, conforme ilustração acima. Informação de quais da moeda de 20 cêntimos de euro. Ano 2008, foram cunhadas 102 milhões, 256 mil, 940. Valores em reais. MBC 3, Soberba 6 e Flor de Cunho, nove reais. Observação, catálogo padrão de moedas mundiais de 2019, da 13ª edição. Alinhamento, medalha, zero grau. Moedas que, quando girada no seu eixo vertical, tem o seu reverso na mesma posição do inverso, conforme ilustração abaixo. Nota, os valores de catálogo não representam valores de compra e venda, apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal. E um gosto de mim, smartica. Um grande abraço aos inscritos no canal.